Dona Adjani, há quanto tempo que a senhora mora nessa casa aqui em cima? Há mais de 10 anos. E aí, como é que tá a situação? Tá com lona, não é? Faz tempo que botaram essa lona? Olha, não faz tempo. Vem botar agora, nessa semana, porque eu creio que ficaram sabendo que o prefeito tava, né? Porque tá sendo a maior dificuldade pra arranjar lona agora, porque desde janeiro que eu venho atrás de lona, e agora que a gente vai conseguir a lona. Eu creio que foi porque o prefeito tava vindo. Certo. A sua casa não tá naquela parte onde tão fazendo o muro de arrimo, né? Segundo, os engenheiros, e a camoura, e o outro ramo, disseram que não tá mais. Só que desde o começo da reunião da obra, eles prometeu que tava. Eles vieram, bateram foto, mediram, fizeram com que a escolinha desocupasse, certo? Tudo isso, tava tudo escrito na reunião, na plantagem, tava tudo certo. Só que agora, na uma das últimas reuniões, há 15 dias, eles disseram que infelizmente a prefeitura não tava mais liberando o dinheiro, e o dinheiro tinha acabado. E aí, quando chove, qual é a sensação? Horrível. A gente não sabe se sai, não sabe se dorme. Com certeza, dormindo ninguém dorme, fica todo mundo atento, porque tá aí a barreira. Se Deus a livre, ela vinha deslizar. Ela vai só atingir a minha casa, a casa de baixo não, ela vai ser a raçaia por completo. Vai ser mais um, uma tragédia. Em vez de ser Rio de Janeiro, vai ser Recife. Será que é isso que João Paulo quer? João da Costa, aliás. É isso? É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar.